E aqui tem várias pessoas. E aqui tem várias perguntas a respeito da mônada, a respeito desse nosso núcleo muito profundo, não? Que existe lá no limite entre a vida material e a vida imaterial. E nós podemos observar estas coisas, podemos estar nesta busca desta consciência monádica, desta consciência espiritual. Nós temos que estar mesmo nisso, porque a nossa situação de seres humanos é uma etapa da evolução em que nós temos mesmo que unir esta parte imaterial com a parte material. O que quer dizer um homem? O que quer dizer um ser humano? Um ser humano é quem está numa situação evolutiva de unir, de fazer a síntese entre o material e o imaterial. Aquele ser que está totalmente imerso na matéria, isto não pode rigorosamente ser chamado de homem. Ele é um homem? Aí ele é um bruto. Ou ele é um semi-animal? Não é um homem. Um homem já está mesclando. Um homem já começa a sintetizar. Um homem já começa a encontrar, dentro da sua condição material, a vida imaterial, a evolução imaterial. Isto é que é um homem. Esta mônada, este homem, não? Este homem cósmico, que está aí como um elo. E esta mônada, este homem, só vai evoluir e só vai transcender os limites da matéria quando ele já tiver feito esta síntese, quando ele já tiver feito esta fusão que ele esteja, então, apto a levar consigo para planos imateriais tudo aquilo que ele recolheu nesta síntese.